O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da sua própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, diante dessa geração adúltera e pecadora, Também o filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória do Pai, com seus santos, com seus santos anjos. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui não morrerão, se antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs, como é bom estarmos aqui ouvindo essas palavras de libertação, Essa palavra que mexe conosco, pelo menos com o Padre mexe, por causa desta fé, por causa desta vida, por causa do reino de Deus. Jesus chama a multidão e os discípulos, se alguém me quer seguir, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ora, queridos, não é fácil seguir Jesus, não é fácil largar tudo e se enveredar por um caminho desconhecido, Uma estrada, que muitas vezes nós não sabemos nem aonde pisar. Não é fácil, queridos, é por isso que temos um Deus que estende a mão para o homem, Para que ele possa caminhar com um pouco mais de segurança, em meio ao desconhecido, Em meio ao mistério, que é de uma vida, uma vida nova, de uma vida que requer sacrifícios. É nessa estrada, queridos irmãos, é nesse caminho que nós vamos percorrer, sem nenhuma segurança, Sem nenhum apoio, somente, somente pela mão de Deus, somente pela mão de Jesus. Poucos, meus queridos, se enveredam por esse caminho. Não é sem sentido que hoje nós temos uma igreja fragilizada. Os cristãos, muitas vezes, vivendo uma situação de não envolvimento, De não comprometidos com essa igreja, com esse Cristo, com esta fé que ele pede, Que nós não entremos nela. A começar, meus queridos, pela própria estrutura que nós vivemos hoje. A estrutura da família, que é a base, né, de uma experiência com Deus. Eu sempre, nas minhas homilias com o povo, te meditam. Primeiramente veio Adão. Depois, Deus deu a ele, um auxiliar. A fé, hoje em dia, meus queridos, dentro da família, está invertida. Quem deve conduzir, meus queridos, a família para Deus, é o homem ou é a mulher? Na opinião de vocês, queridos. Quem é que deve conduzir até Deus? Quem é que reza mais hoje? O homem ou a mulher? É claro, meus queridos, que é a mulher. Mas é estar invertido. Essa fé que deveria ser mais autêntica dentro da família, se inverteu. Quem deve conduzir a família, diante do altar, diante de Deus, é o homem. É ele, o Adão. É ele, o responsável. É ele que conduz. Mas hoje em dia, é a mulher que reza, que manda, manda os filhos para a missa, manda para a catequese, né? Não é que a mulher não seja capaz. Mas a obrigação é do homem. Ele que é o responsável. A mulher aqui, ela é uma auxiliar. Aqui não entra feminismo, aqui não entra autoritarismo, não. Entra o amor a Deus, a confiança a Deus, uma fé inabalável do homem em Deus. A mulher é auxiliar, queridos. É por isso que vivemos uma igreja fragilizada na fé. O homem não. Ele tem autoridade, tem o poder para conduzir a família para Deus. A fé, meus queridos, se inverteu também no sentido de uma sociedade. Em vez de acreditar na igreja, em vez de valorizar a igreja, o católico apostólico romano valoriza mais as estruturas insensatas deste mundo. Insensatez, queridos, significa não confiar, não ter fé. Jesus justamente nos mostra hoje aqui, queridos, que devemos perder essa segurança que nós temos e nos lançar como ele se lançou na confiança em Deus. É uma fé autêntica, queridos. que ela tem os seus resultados, que vai mudar a família, que vai mudar a sociedade, que vai mudar a nossa vida. Não será mais uma fé comprometida conosco mesmo ou com a estrutura do mundo, mas comprometida com Deus, comprometida com o irmão. É o primeiro mandamento, é a realização e a concretização do primeiro mandamento. São Tiago, hoje, abre essa perspectiva, meus queridos, de refletirmos sobre essa fé que nós temos. Ela é fundamentada em Cristo crucificado ou ela é fundamentada em nós mesmos e naquilo que acreditamos nas estruturas do mundo? Ou naquele Cristo crucificado ou naquele Cristo que nós construímos dentro de nós, que tem que ser do meu modelo, do meu gosto, do meu jeito, do meu tempo e na minha hora. Essa fé não produz, meus queridos, obras. E é uma fé vazia. Vejam, meus queridos, quem quer evangelizar? O nosso, nosso padre Ramos está, está promovendo aqui o curso, para conhecer, aperfeiçoar a fé. Poucos. Comparecem, meus queridos. Mas se aparece um curso lá fora, das ciências humanas, que traz um conhecimento, mas não traz o dom da fé, o dom da caridade, os homens correm para lá. Os homens acreditam mais nas ciências humanas, as faculdades estão cheias. Desde pequenos já somos orientados para o caminho das faculdades, das ciências humanas. Nós, lá a gente aprende a ser egoísta, meus queridos. É uma fé que nós colocamos, nas estruturas. E a nossa fé, aqui em Cristo, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. Não produz os frutos, que deveriam produzir. É isso que São Tiago está falando, meus queridos. Deus, uma fé, uma fé que não evangeliza, que não dá vida, que não dá um copo d'água, que não dá um pão, que não dá roupa, que não visita o seu irmão. É uma fé vazia. Diante de tudo isso, queridos, podemos medir a nossa fé em Cristo Jesus e Cristo crucificado? Outro dia eu fiz a pergunta para o nosso povo, numa comunidade. Podemos medir a nossa fé? Podemos ver a saúde desta nossa fé? Podemos, queridos. Podemos viver pelas nossas obras. O que é que nós fazemos? Na nossa igreja, na igreja de Cristo, essa que nós acreditamos. Somos ricos ou somos pobres, queridos? Na leitura desta semana, fala de pobreza e fala de riqueza. Tem os ricos que são ricos duplamente. Os ricos de bens materiais e riquíssimos de pobreza de Deus. Tem pobres que são pobres duplamente. Pobres de bens e mais pobres ainda de Deus, queridos. Porque não se lançam na confiança, na humildade, na prática, sabe? Da caridade, da misericórdia, do amor. Procuremos, queridos irmãos, fazer uma reflexão. Como é que está a minha fé na minha igreja? Eu estou dando vida ou eu estou tirando a vida? Porque a fé da vida, olha nosso Senhor. Todo santo dia, Ele se oferece a nós. Porque Ele acreditou, o Filho de Deus acreditou no Seu Pai. E se confiou que Ele o ressuscitaria no terceiro dia. Queridos irmãos, procuremos ter uma fé que transmita a vida das nossas famílias, principalmente. Que é a base, né? A base de uma igreja fundamentada em Jesus. A pedra fundamental na família deve ser Cristo, a fé. A fé em Deus. Conduzida pelo homem. A pedra fundamental no nosso coração é uma fé atuante. Uma fé que não nos paralisa, mas nos torna capazes de sacrificar, meus queridos. A ter a nossa própria alma, a nossa própria vida, pelo reino de Deus. Temos um Deus, queridos, que nos ajuda nesse sentido. Não pense que vocês estão aqui por acaso. No reino de Deus não existe o acaso. Existe a verdade, existe a luz, existe o real e o verdadeiro. Cristo nos chama, queridos, para sermos protagonistas de uma nova justiça de Deus. Justiça se traduz aqui em fé. Uma igreja mais atuante. Os homens atuando mais dentro das suas famílias. Auxiliadas por suas esposas para conduzir os filhos que um dia se tornarão também exemplos de fé. Procuremos olhar a nossa fé. Precisamos, a igreja de hoje precisa, queridos, de homens e mulheres que façam a diferença. Que vivam o Cristo. Que não se envergonham dele falando, evangelizando, vivendo a vida em Cristo Jesus. A igreja de Cristo pensa, meus queridos, que está vivendo uma nova, uma nova era de verdadeiros adoradores de Deus. Homens e mulheres que adoram o Deus justo, o Deus verdadeiro. E ele está atrás procurando homens que abram seu coração para que eles sintam o poder de Deus, o poder do amor, o poder de uma conversão, transformação de uma sociedade, como ele diz aqui, uma geração adúltera e má. Cada católico, apostólico, romano está comprometido, meus queridos, até a raiz do cabelo com Deus. Procurem entender essas coisas, procurem ver, meus queridos, o quanto é bom dar a vida o quanto é bom ser alimento para aqueles que não acreditam.